Hoje, 6 de abril de 2017, o reinício após adiamento de Jogos de ontem das duas equipes De azul, colégio passionense de São José, o colégio lindo e de amarelo Escola de Campos Estadual Humberto de Alencar, Castelo Branco do Distrito de São José Ontem muita chuva, choveu até agora cedo Agora são 8 horas e 20 minutos Então vamos fazer uns 7, 8 minutos Desse futsal feminino, categoria B Vale lembrar, dois tempos de 15 por 15 É a edição do 31º Jogos Esculares de Jandade do Sul 31ª edição do Jogos Esculares E nesse primeiro tempo, 0 a 0 Estamos com dois minutos De partido Lateral Escola Estadual Humberto de Alencar, Castelo Branco Uma colaboração espontânea e gratuita De avião do nome da Silva, o Ponga Lateral Escola Cards de Campos Ou melhor, Escola Humberto Alencar, Castelo Branco Humberto de Alencar, Castelo Branco Recuperação do colégio espacionista Humberto de Alencar, Castelo Branco Lateral Lateral Colégio Colégio Tiro de Campos, Colégio Haja visto que ainda não está no ponto ideal para a prática de salonismo Mas, lá no fundo estamos vendo um pano cobrindo as goteiras Mas pelo menos não está chovendo nesse momento Bom também Gol Gol Colégio espacionista, São José 1 Escola Estadual de Campos Humberto de Alencar, Castelo Branco Humberto de Alencar, Castelo Branco 2 a 0 2 a 0 Aos 3 e meio E depois aos 4 minutos Humberto de Alencar, Castelo Branco Humberto de Alencar, Castelo Branco Humberto de Alencar, Castelo Branco LATERAL ESCOLA DE CAMO LATERAL E fui!